Tô, 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 eu tô, tô morando só, agora todo dia tem festinha, tô, tô, eu tô, tô morando só, me caça, tu caça, chega aí gatinha! Agora que eu tô livre vai ser só curtição, saí da casa dos meus pais, solteiro de plantão, sem hora pra dormir, sem hora pra acordar. A vida é minha, então deixa eu aproveitar, é só sucesso, é só sucesso, carro cheio, mulherada, eu não dispenso nada, eu não dispenso nada, é só sucesso, é só sucesso, nem melhor e nem pior, só tô morando só, tô, 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 eu tô, tô morando só.